Oiê pessoal, eu sou a Poli, corre porque tem feirinha no Roblox, item grátis, então já se inscreva no canal pra você não perder nada e também gente pra me ajudar Temos aqui dois itens grátis, temos esse pacote, vou experimentar com vocês, você vai ficar assim a loucura do Roblox E também gente, esse roxinho aqui ó, vou experimentar, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo É só clicar em comprar e obter agora, lembrando pessoal que alguns itens podem ficar pagos, tá? Vou pegar esse aqui E bora conferir no nosso inventário E tá aqui gente, o nosso pacote e também o nosso roxinho, boa sorte na feirinha pra vocês e até o próximo vídeo